Calcinha Tegra Sem mandar valor ao meu amor E que me queira bem Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na estrada Pensamentos Absurdos Caiu em o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sei que eu acho alguém pra me fazer feliz E terá tudo aquilo que você não quis Que serva da valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem você ser Pensamentos Absurdos Caiu em o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que serve Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Que eu acho alguém pra me fazer feliz E terá tudo aquilo que você não quis Que serva da valor ao meu amor E que me engana Pensamentos Mortos Que povo amou Nessa minha solidão Os sonhos E se tem Eu ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que serve Eu acho alguém pra me fazer feliz Que tenha tudo aquilo que você não quis Que serva da valor ao meu amor Eu tenho ninguém pra me fazer feliz Eu tenho ninguém pra me fazer feliz Eu tenho ninguém pra me fazer feliz